Senhoras e senhores, vamos falar dos meus Porsches, nossa senhora, que lâmina! Esse fui eu, o Sport está desligado. Vamos falar dos Porsches mais divertidos, ou o meu preferido. Ah, é isso! O Porsche GT4 Cayman, vamos falar desse carro. E não é à toa que ele é meu preferido, porque eu botei o pedido para esse carro na Porsche, a Porsche me negou, eles não quiseram entregar o carro para mim. Não quiseram vender o carro para mim, vamos contar essa história também. E vamos contar também os detalhes lindos, maravilhosos, deste bisturi. Que palavra ruim, esse carro merece mais que isso. Então já deixa a curtida, se você enxerga na GT4 o que eu enxergo. Vai, moleque! O que eu enxergo, certo? E não esquece de deixar a curtida, se inscrever no canal, ativar as notificações, faz tudo agora. Top, top, top! Ihá! Ih! Ah, me perdi! Vivei com a Jake, lógico! Uh! 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 É isso! Uh! Cara! Que máquina! Que máquina! Que máquina! Que máquina! Então vamos lá, senhores, vamos falar do Porsche que a Porsche não quis me vender. Vamos falar da GT4. Na verdade, essa daqui é a primeira geração em cima da segunda geração. Nós temos esse carro chamado 981, que é basicamente a segunda geração da Cayman e a primeira geração do modelo GT4, que inaugura, começa aqui. Os modelos GT da Porsche são aqueles carros feitos para grand turismo. Não! São aqueles carros feitos para pista, certo? Motor aspirado, configuração e possibilidades de configuração de suspensão com ângulos mais agressivos, aerodinâmica ativa, melhorias de carroceria, melhorias de freio, melhorias de arrefecimento, melhorias de transmissão, melhorias de motor. Basicamente, o carro inteiro, ele é melhorado e configurado para ter um desempenho mais visceral, para ter um desempenho de pista, que é diferente de aceleração de 0 a 100 de arrancada, mas um desempenho de pista curva dinâmica totalmente diferente em relação ao modelo Cayman original. Certo? Entenderam? Essa é a linha GT da Porsche. A Porsche começa lá no 911 com os GT3, GT2, etc. E essa daqui é a primeira versão GT da Cayman, que é um carro muito mais equilibrado que o 911. E talvez por isso, a GT4 fique abaixo da GT3 e da GT2. Na verdade, esse carro tem o potencial para desbancar o 911. Mas a Porsche, enfim, a 911 é a menina dos olhos. Então, esse é o máximo que você vai conseguir de Cayman, é essa roupagem aqui, que é deliciosíssima. E não é à toa que eu me interessei por ela. Bom, vamos começar aqui. A gente está falando da 981, essa segunda geração da Cayman, ainda feita na mesma plataforma da primeira Cayman, com algumas modificações. E em cima disso, a gente tem a roupagem da GT4. Acho que o que mais chama a atenção é que nessa roupagem nós temos um carro um pouco mais agressivo, não mais largo, mas mais de corrida mesmo. Vamos começar falando da dianteira, que tem várias modificações legais aqui. Então, aqui na frente da Cayman, a gente já tem essa Cayman com aqueles novos conjuntos óticos, o 981, com esses faróis de dois andares, bicho enônio aqui. Nós temos na GT4 esse para-choque. Parece que o carro passou por aquela harmonização facial junto de uma barba americana, né? Porque ele tem agora toda essa queixada nova, essa protuberância aqui na frente, que dá uma massa maior. E no final ainda a gente tem esse lipe aqui preto, como se fosse aquelas barbas desenhadas, cortadas na navalha, né? E dá todo esse volume aqui na frente. Nós temos aprimoramentos também aqui no sistema de arrefecimento. Nós temos essa saída aqui, que é para ajudar aqui para o fluxo do radiador central. Umas captações aqui com ângulos mais acentuados, né? Uma espécie de concha que nós temos aqui, para direcionar esse ar. Aqui a grade já está modificada. A gente tem essa grade mais de corrida mesmo, né? E não dá para ver, mas existem duas bolhas aqui, que fazem uma função aerodinâmica. Na verdade, todo esse difusor, ele cria um downforce aqui, uma força para baixo, que empurra a frente, suga, né? A frente do carro para a dianteira, para aumentar a aderência aqui do eixo dianteiro desse carro. O coeficiente aerodinâmico da GT4 é 0,32. O que não é muito assim, mais longe do 3, né? Não é um carro que vai ser aerodinamicamente pensado para ter menos arraste. Assim, parte do arraste é feito para gerar esse downforce aqui na dianteira. Já aqui na dianteira, nós temos um porta-malas muito parecido com o volume que a gente encontra lá no 911. Até a localização das ferramentas que nós temos. Enfim, tem espaço aqui. Desse lado, eu tenho o kit de reparo dos pneus, né? Para emergência. A gente não tem step nesse carro aqui. E os pneus também não são roundflats. Ou seja, se furou na rua, meu amigo, se isso aqui não segurar, você vai ter que chamar o guincho. E desse lado, a gente tem ali outras ferramentas e o talhook, né? Muito utilizado aqui no propósito desse carro, que é utilizado em pista. Geralmente, a gente já põe o talhook aqui. Para caso você escapar da pista, o guincho vai lá e o carro consegue te tirar, né? Com facilidade. E você não estraga a vida dos outros caras que estão correndo junto com você no mesmo dia lá na pista, né? Aqui também nós temos o triângulo. E aqui, nessa capa, se esconde alguns itens de serviço do carro. Como, por exemplo, a bateria, né? Sistema de freios, que eu vou tirar aqui. O Arthurzinho não filmou nada que tem aqui embaixo. Mas eu vou tirar porque tem mais coisa interessante aqui. Certo? Certo, Arthurzinho? Então, aqui a gente acessa algumas partes de serviço, né? A mais comum para carros que se rodam em pista é a parte do fluido de freios. Aqui a gente trabalha com a linha 700 RBF da Motul, né? Que é basicamente um ponto de ebulição mais alto que existe no mercado. A pista, o cenário de pista, costuma elevar a temperatura de freio. E a gente sempre quer ter o fluido sempre mais puro possível, né? O fluido de freio é um fluido higroscópico, absorve a umidade do ar com o tempo. E essa umidade vai abaixando o ponto de ebulição do fluido. Se a gente tiver a ebulição do fluido, a gente vai ter bolhas no sistema e o freio não vai funcionar. Certo? Então, é. A gente trabalha com temperaturas maiores para ter essa margem para trabalhar. E a gente recomenda aí a cada dois track days, pelo menos, né? Uma troca de fluido. Certo? Dependendo também do intervalo que você tiver aí. Alguns reforços estruturais foram feitos na carroceria aqui no modelo GT4 em relação a uma 981 normal, né? Uma GTS, uma S, enfim. E para deixar a carroceria, né? Diminuir a torção da carroceria, isso vai refletir na dinâmica do carro. O carro vai ser mais preciso e vai fazer mais curvas com esses reforços estruturais que a gente tem acesso de algumas áreas aqui, né? Também o processo de cola e de rebite, né? De riveting que a gente tem aqui em alguns dos painéis do carro também foram reforçados. Mais pontos e umas revisões também dos painéis que são geralmente colados com adesivos, né? Como esse aqui, por exemplo. Certo? Ali também a gente tem a bateria. Mais uma parte aqui do kit de pneus. O filtro de cabine. Lembrando aqui também que a gente tem o tanque de combustível aqui. O módulo da bomba. Esse aqui é o módulo do ABS. Aqui no reservatório a gente tem essa saída que vai lá para o cilindro de embreagem para quando o carro é manual. Servo freio com vácuo e um sensor de pressão para medir o vácuo do servo freio, né? Para auxiliar as frenagens, para ver se tem assistência ou não. O carro avisa se você tiver uma perfuração dessa linha e não vier vácuo do motor até aqui, né? Vácuo vem até aqui, inclusive. Esse lado aqui a gente tem o cânister. E aqui, ó, nas torres dos amortecedores. Esse carro, inclusive, precisa de uma revisão aí na parte de alinhamento. Dá uma olhada nessa torre e a gente vai comparar com a outra ali, ó. Dá uma olhada aqui nesse lado. A gente tem a torre do amortecedor, que é bem robusta. Veja que a chapa é bem grossa, né? E a gente possui aqui esse rasgo, uma espécie de oblongo. Onde esse parafuso, que é basicamente o coxinho do amortecedor superior, ele pode deslocar aqui. Esse aqui é um dos pontos que a gente tem para fazer o ajuste do ângulo de câmbio, que é a inclinação da roda, certo? Aqui, nesse ângulo aqui. Perceba que desse lado aqui nós temos os parafusos encostados no rasgo, aqui na parte mais exterior aqui do carro, né? Vamos comparar com o outro lado. E vocês vão ver que aqui o carro provavelmente precisa de uma revisão de alinhamento nesse momento. Veja que eu mal consigo ver o rasgo. É como se esse parafuso estivesse mais ou menos no meio do ajuste aqui, no meio do espaço que ele tem para fazer essa regulagem. Eu suspeito que existe uma diferença de ângulo de câmbio entre os dois lados, apesar de a gente estar falando de um carro que não é equilibrado, que é uma McLaren F1, né? Isso daqui só o equipamento de alinhamento pode nos dizer se existe algum tipo de desequilíbrio no ângulo de câmbio desse carro, né? Mas é aqui que é feito esse ajuste, especificamente. E aqui na GT4 a gente tem mais liberdades para ajuste desses ângulos também, tendo em vista a aplicação de corrida, né? Para pista. Em resumo, quanto mais inclinado a gente tiver o ângulo de câmbio, mais apoio lateral a gente consegue mais em termos gerais, certo? Cada carro vai ter a sua geometria, o seu comportamento, mas em termos gerais você consegue pegar mais velocidade mais em curvas, né? Você consegue apoiar mais o carro quando você está fazendo uma curva em alta velocidade, certo? Esse ajuste de geometria de suspensão eu já falei em um vídeo aqui específico. Vou deixar o link aqui, o vídeo de pneus, tudo que você precisa saber na hora de trocar os seus pneus. Lá eu abordo no final do vídeo um pouco sobre todos os ângulos de suspensão e qual que é as consequências, como que eles funcionam, né? E existe ajustes específicos para rua e para pista. O carro ajustado para pista ele vai fazer muito mais curva, vai diminuir o seu tempo de circuito, né? Vai fazer o circuito num tempo muito mais baixo, mas também acaba comendo, principalmente os pneus na parte interna devido ao ângulo de câmbio, né? Mais avantajado ali, acima dos dois graus em alguns casos, certo? A roda fica muito inclinada, a gente tem só a parte interna do pneu apoiando na rua, né? No asfalto. Então por isso que é muito comum a gente ter um carro GT4, um carro com pretensões de pista e de rua ao mesmo tempo, a gente ter dois acertos de suspensão quando relacionados a ângulo, certo? E isso a gente faz aqui na Vanguard. Esse carro não passou por esse serviço, mas eu batendo o olho, tirando essa capa, eu falo, hum... Vamos dar uma revisada nos ângulos para ver como é que estão essas coisas. Mas não, eu não vou mostrar isso nesse vídeo, eu preciso mostrar o restante do carro, que tem muita coisa deliciosa que é ainda na GT4. Bom, aqui do lado a gente consegue perceber aquele perfil, né? Do insert aqui, daquela barba recortada que a gente tem aqui no queixo da GT4. Acho muito interessante esse design que a Porsche fez, né? Nessas piscas laterais, acompanhando o próprio recorte do para-choque, sempre para baixo da linha do para-lama. Muito interessante. A Cayman já tem uma caída diferente em relação ao 911, muito mais suave. Aqui é onde a gente faz o abastecimento, né? E a gente está falando de uma gasolina de 98 roms de octanagem. Qual que é a octanagem da gasolina que você compra hoje? Hã? Ela é 98 mínimo ou ela é baixa? Você está botando a gasolina errada no seu carro? Esse é um assunto que eu ainda vou abordar nesse canal, certo? Mas esses adesivos eles não estão aqui por acaso, ok? Depois a gente está falando de um carro com pretensões de pista e rua ao mesmo tempo, a gente vai sempre esperar um pneu semi-sleak. Um pneu com alguns sucos e um composto bicomposto, né? Um composto na parte externa e um composto na parte interna, que é maior. Com alguns sucos para fazer um escoamento de água. Mas também a GT4, além dos pneus semi-sleak, a gente está falando de 245 aqui na dianteira, aro 20 e 295 lá na traseira, aro 20 também. Está lá 8,5 e está lá 11 lá na traseira. Está ludo, senhores, está ludo o negócio. Nessa roda, que é um design especial da GT4, a gente tem essa roda forjada leve, mas também muito robusta, que dessa forma um pouco mais arredondada, menos agressiva para a GT4. Acho muito interessante e aqui a gente está numa espécie de pintura um pouco mais fosca, não brilhante, mas fosca, muito bonito. Lá dentro a gente tem o sistema PCCB, Porsche Carbon Ceramic Brakes, que é basicamente, vem dos modelos do 911, uma pista de 6 pistões e um disco aqui, nesse caso específico do GT4, de 380 milímetros. A ideia do Carbon Ceramic é você ter repetibilidade, você não deixar o sobreaquecimento dos freios te impedir de bater tempo. Quanto mais voltas você dá no autódromo, mais saturado todos os sistemas do carro, arrefecimento, motor, óleo e freios vão aumentando. Isso pode ser um limitador aí para você baixar tempo, certo? No final, os Carbon Ceramic são muito bem apropriados aqui para uso em pista, diferente das primeiras versões que saíram do mercado lá nas Ferraris, que destruíam quando você sobreaquecia eles. Aqui não é o caso. Por fim também, nós temos aqui um sistema de TPMS específico, com algumas funções extras de pista. Na pista você acaba mudando a calibragem ou calibração dos pneus, como você preferir. E existe monitoramento em tempo real de pressão e temperatura dos pneus, feito aqui por sensores de radiofrequência. Tudo isso fazendo parte de toda a telemetria que você pode fazer aqui com esse carro durante o uso na cidade ou na pista. Bastante diferente em relação com o Cayman mais convencional, mas todas coisas muito deliciosas, eu diria, muito deliciosas. Eu gosto de ver primeiro aquela superfície espelhada, que a gente acaba tendo aqui no Carbon Ceramic, e depois aquele craquelado, como se fosse a superfície do Lago de Sal da Bolívia. A gente tem todas essas rachaduras assim, que ficam superficialmente na superfície do disco de Carbon Ceramic. Esse cara aqui, ele é de 410 milímetros, a versão de ferro é de 380, esse é de 410, e é o mesmo da 991, o disco, a versão Carbon Ceramic lá das Turbos, se eu não me engano, e das GTs também, obviamente, certo? Continuando aqui na lateral, nós temos lá a dominação GT4 num dos modelos que existiam para ser configurados aqui. quando você estava configurando a sua GT4, lá no configurador da Porsche, eu configurei a minha um pouco diferente. Depois a gente tem aqui no modelo GT4, eles mudam também o esquema do espelho, o espelho em V, certo? Se não me engano, do modelo 991 Turbo, ou GT agora, não lembro direito, mas é diferente, certo? Aí aqui, nada de novo na porta, veja como a caixa de ar faz parte do próprio, quase do paralama traseiro, é uma peça única, e aqui no modelo GT4, eles põem esse aplique, como se fosse o mesmo aplique da Lamborghini Aventador SVJ, também tem um aplique que dá essa protuberância externa aqui, no perfil lateral do carro, isso para captar um pouquinho mais de ar para o sistema de indução do motor, captação de ar do motor e mais alguns sistemas de arrefecimento que nós temos aqui, com comunicação direta para o motor que está ali. E basicamente, se você olhar assim a GT4, com exceção das rodas pela lateral, isso daqui é uma caima comum, nada muito alargado, nada de persianas aqui para fazer extração do ar, mas é mais elegante também. Aí continuando, a gente tem aquela caída clássica da caima, com esse formato arredondado, esse vigia traseiro invertido, a gente tem essa caída, quase que todo o painel traseiro aqui da Cayman é o próprio vidro, aqui nessa parte mais do final da linha do teto. Aí a gente tem aquela roda de tala 11, com o 295, lembrando, se você está precisando de pneu para o seu carro, o site da Pneustore.com.br, maior variedade de pneus da América Latina, nós temos um cupom de desconto lá, é lá que você vai comprar os seus pneus. e o cupom é o NADAMAL, tudo junto, tudo em maiúsculo, você vai ganhar um belo desconto, aposto. E aí para o final, precisamos falar, lógico, da traseira, porque aqui as coisas acontecem aqui. Traseira da 981, nós temos essa lanterna, traseira muito legal, muito elegante, nós temos esse formato de olho feminino, esse olho com, como é que chama? Eu não sei, maquiagem ou rímel? É lápis, sei lá. Mas esse formato de olho externo, junto vem o pisca integrado, o pisca vem nesse ressalto, nesse vinco, que faz o vinco da traseira aqui do carro. Isso qualquer cai, mano. Só que aí a gente está falando de uma GT4, aí os caras põem um rabo de pato, certo? Esse aplique que eu tenho aqui entre as lanternas fazendo a linha, ele é mais acentuado, isso para gerar um pouco mais de downforce aqui. E, lógico, sendo um modelo GT, a gente tem que ter uma asa, tem que ter uma asa. A GT4 não é exceção, mas aqui nós temos uma asa fixa. Nós não temos aqui a mesma regulagem que a gente encontra lá na GT3 992, que eu já mostrei aqui no canal, que a gente tem diferentes ângulos para aumentar ou diminuir o downforce, aumentar ou diminuir a velocidade máxima. No final é isso que se resume o ajuste do menino aqui, certo? Mas não obstante, nós temos também um senhor difusor aqui embaixo. Vai lá para o meio do carro e também contribui com uma função aerodinâmica desse carro. Nós temos aqui também mais geração de downforce pelo poder aqui, de extração aqui do carro. O difusor vai lá para o meio do motor. E, por último, a gente tem aquelas duas ponteiras que na Cayman elas são únicas aqui, né? Duas ponteiras juntas no mesmo arco e existe aqui uma espécie de escudo também, né? Por fim, também, a dominação GT4, dependendo de como você configurar o seu carro. Eu não configurei com esse. Eu configurei um pouquinho diferente. Bom, vamos abrir porque, na verdade, a Cayman tem talvez o porta-mala mais confuso da história. Eu explico. Então olhando aqui, tem várias coisas assim. É muito confuso tudo isso que tem aqui. Primeiro que eu tenho dois compartimentos laterais ou duas persianas. Aí eu tenho uma barra atravessando o local onde eu teria espaço para armazenar uma mala. Aí eu tenho uma espécie de persiana aqui e tem esse negócio de alumínio aqui no meio, né? E esse, na verdade, não é o porta-malas do carro. O porta-malas do carro, na verdade, é esse daqui que vem com essa telinha. A gente tem uma telinha aqui para fazer... uma tela para esconder mesmo, né? Uma tela de privacidade, né? Para você esconder aqui o seu armamento, por exemplo. Não sei. Apesar que esse aqui não é um Aston Martin, mas... Tem espaço para bastante coisa aqui, né? E aí, aqui, nós temos esse insert aqui. E aí, você olhando para isso aqui, você puxa. Isso aqui está com cara de torre de amortecedor, né? Na verdade, não. Torre de amortecedor está mais para lá. Esse daqui são dois acessos que você tem de serviço para preencher óleo de motor e fluido de arrefecimento. Nós temos aqui os dois acessos de serviço, né? Não permite a gente acessar ali os dois reservatórios que estão enterrados lá embaixo dessa capa aqui. Então, essa daqui é a mesma tampa do motor, né? Que a gente tem lá na Brasília. Ela esconde a parte superior do motor, né? Aí, eles põem uma redinha aqui para você tentar guardar alguma coisa. Mas e se isso aqui fosse uma caima? Porque, na verdade, no modelo GT4 existe o opcional do Clube Sport. E o Clube Sport, uma das modificações do carro, é adicionar essa gaiola traseira para a gente ter uma estrutura mais rígida aqui na parte de torção de carroceria no eixo traseiro. Mas também serve de âncora para os cintos de cinco pontas que também são opcionais aqui nesse carro dependendo do assento que você tem lá, certo? Por fim, também vale falar sobre essas persianas que nós temos aqui ao lado das caixas de som e também são dois outros compartimentos mais reclusos, né? Enfim, aí você pergunta qual que é o porta-malas desse carro? É isso? É isso? Confuso, confuso, né? Não é um carro para você ir carregado, né? Fazer viagens longas com malas grandes, não tem muito espaço aqui. Lembrando aqui na traseira também a gente tem outros reforços estruturais que não vão aparecer sem eu remover alguns acabamentos. Existe aqui também algo parecido com o que a gente viu lá na torre do amortecedor dianteiro. Existe também aqui ao redor, junto dessa barra aqui, mais um reforço estrutural exclusivo do modelo GT4 para levar porrada mesmo e não dobrar, tá? Basicamente é isso. Eles aumentam a massa, aumentam os pontos de junção, né? De riveting ou de ponto de solda ou de adesivo e mudam alguma dos componentes que compõem a carroceria aqui para componentes mais parrudos, né? E tudo isso está escondido aqui, você não consegue ver. Mas tem fotos muito legais, todas coloridas, mostrando todas essas diferenças do GT4. Que o Arthurzinho agora vai chorar para pegar e botar no vídeo. Né, Arthurzinho? Aí a gente precisa falar dos opcionais dos bancos esportivos de concha que assim é um negócio de ame-o ou deixe-o, né? Ou você adora e encaixa perfeitamente nesse banco ou você está ferrado porque não tem muitas opções de ajuste. Esse é um banco concha mesmo, mais rígido, né? A gente não tem... Existem versões de bancos da câmara com 18 ajustes diferentes de inclinação. Aqui não tem nada. Tem esse aqui e tem esse aqui que regula a altura. Esse é elétrico. E é basicamente isso, senhores. Não tem muita coisa aqui, não tem muito ajuste. Ou então assim, ou você vai encaixar ou você vai achar a GT4 indirigível. Eu confesso que aqui eu ainda não me achei. Eu ainda estou tentando achar a posição mais perto do ideal possível. Mas os bancos são com espumas assim na parte lateral, espumas super leves e na parte central, densidade alta, né? Para você sentir todas as vibrações do carro e tentar fazer uma leitura do que o carro, a carroceria, os pneus estão fazendo conforme você está lá na pista, né? E, bom, fora isso, lógico, esses bancos são feitos de carbono. A gente consegue ver aqui por trás toda a trama bonita, né? Sobre o verniz profundo e grosso que a gente tem aqui nesse banco. A Cayman também vem com esses opcionais de cintos mais civis. Mas a gente também tem os cintos de cinco pontas que podem vir aqui por cima e a gente prende. Eles não estão instalados nesse carro, mas esse carro específico tem os cintos de cinco pontas, né? O design da cabine inteira desse carro aqui é o cinza ou preto com o amarelo. Então a gente tem amarelo nos cintos, temos amarelos nas costuras, amarelos também nos puxadores de porta. Dá uma olhada nesse puxador aqui, ó. Então a Porsche alega que isso daqui, esse puxador aqui, é para alívio de peso, né? Você põe essa cordinha aqui e você está economizando um certo peso aqui. Enfim, se isso aqui na prática faz isso aí mesmo, eu não sei. Mas isso aqui é normal dos modelos GTs, né? Você ter a alça da porta junto do mecanismo de abertura do trinco, né? Então a gente abre a porta puxando essa corda aqui. Muito interessante, a gente percebe aqui diferentes materiais. A gente tem um couro mais liso com a costura amarela. Depois a gente tem, lógico, um aplico de fibra e de carbono. Aí a gente tem essa cordinha aqui. Depois entra essa parte de alcantara. Aí a gente tem aqui as grelhas do sistema de som. Existe um compartimento escondido aqui. E toda a porta, todo o design da porta é superangulado, superfluido, né? Típicos aí de supercarros, de Ferraris, né? Essas portas mais agressivas assim. E a Porsche fez um belo trabalho. Além dessa alça aqui, eu tenho a própria alça do sistema. Ah, lógico, eu esqueci de falar dessa fita cromada. Enfim, tem tudo nessa porta. Menos uma fechadura rígida e um pino. E sendo esse o modelo de pista, o que que você vai precisar? De porta-copos. Lógico, nós temos porta-copos escondidos atrás dessa barra de fibra de carbono. Dois porta-copos. Não um, mas dois. Pra você carregar seu copo de coca e melar o painel inteiro. Quando você tá pegando lá um G300 de gravidade na curva, certo? Aqui se esconde o porta-luvas com um monte de trecos e uma espécie de carregador ali. Lembrando que esse carro aqui, a gente tem alguns opcionais de configuração aqui na cabine, né? Por exemplo, aqui no encosto de braço central, ele tem, nesse caso aqui, o logo, a tipologia Porsche. E não o escudo da Porsche, né? Aqui se esconde um porta-nadas. Aqui também a gente tem o que seria o cinzeiro do carro. Talvez um dos cinzeiros mais pequenos da história. Não dá pra fumar meio cigarro aqui, talvez. E o acendedor de cigarros ainda está aqui. Ao invés da tomada 12 volts, né? Eles ainda oferecem. Pra você fumar aquele charuto, depois você pegou o primeiro lugar na milha e milha. Aí, continuando aqui, a gente tem aquele piano, né? Apesar da 981 ter menos opcionais do que uma Porsche Turbo, uma KN ou até a Macan que eu já mostrei aqui nos vídeos, a gente tem alguns opcionais que são concentrados aqui em termos de configuração do carro. Eu tenho uma configuração para o sistema de escapamento aberto ou fechado. Apesar que esse carro aqui, ele está com isso aqui eliminado por causa do escapamento aftermarket. A gente tem um controle de resposta de motor separado da suspensão. Aqui também se esconde aquele modo de ponta-ataco automático, né? E um modo de dividido. Em vez de ser um botão que você aperta e depois ou aperta e segura, eles dividiram entre o controle de estabilidade desligado e o controle de estabilidade e tração desligados. Isso para diferentes modos de pista conforme você está ganhando intimidade com o carro. Você quer desligar o controle de tração junto do controle de estabilidade para ver se isso resulta em alguns segundos de ganhos lá durante o seu percurso na pista. E aí eu preciso também falar do câmbio manual dessa GT4 que essa é a maneira correta de você configurar esse carro. Vamos falar disso na rua. Precisamos falar de uma polêmica da GT4 e ela tem a ver com isso daqui. Relações. Mas não qualquer relações, senhores. Não estamos falando aqui das suas relações familiares, daquele jantar de fim de ano com aquele seu primo Modern X. Não estamos falando da duvidosa relação de alguns concessionários Porsche com seus novos clientes. Não estamos falando... Estamos falando exatamente desta relação, da relação das marchas, que sendo um Porsche naturalmente costuma ser um pouco mais longa do que o esperado, certo? E aqui é assim, gregos e troiranos, né? Os puristas vão dizer, não, uma Porsche sempre teve relações mais longas, né? Então a gente tem essa primeira e segunda muito longa. A segunda, enfim, vai acima dos 100 km por hora. E realmente é um pouco estranho a gente ter uma segunda que dá mais de 100 km por hora. Você sabe que o corte de giros também ajuda, certo? Mas é aquilo que eu falei, de um lado você tem o purista que fala, não, relações de Porsche sempre foram mais longas. Às vezes é uma característica, é um DNA de um legítimo Porsche. E do outro lado você tem as pessoas mais sensatas que falam, putz, tinha que ser tanto, né? E aí nós temos no mercado várias soluções. Essa daqui, por exemplo, é uma engrenagem de Porsche com uma relação diferente. E aí você me pergunta, da onde que você tirou isso, Guilherme? Pô, vocês viram, né? Claro que foi do meu... Mas esse tipo de troca de relações para a gente encurtar a segunda é um jeito que a gente encontra soluções do mercado já pré-fabricadas. Existem outras soluções que o pessoal trabalha só com terceira, quarta e quinta na faixa aonde geralmente você utiliza esse carro mais, né? Dá uma encurtada nesses intervalos, deixa a sexta, a primeira e segunda quietinha. A terceira vem encontrar a segunda. Ou no final também você só troca a coroa, abaixa a relação de todos. O carro perde um pouquinho de velocidade final, mas ganha mais de torque. E para falar de torque, a gente precisa falar deste motor. Que não é exatamente um GT, um legítimo... Como é que eu explico isso para vocês? Vou deixar isso mais para o final do vídeo. Vamos voltar para a manopla lá no salão. Bom, para dar aquele toque de charme ainda, a gente tem bastante fibra de carbono. Uma coifa de trambulador em alcantara e com as costuras amarelas. E o formato da manopla, essa formato redondo. Aqui na frente nós temos um pequeno e reduzido sistema de climatização. E logo aqui acima nós temos a multimídia do carro, né? Eu gosto dessa multimídia. Acho ela a melhor implementação de multimídia em Porsches até o momento. Não gosto da 992, não gosto da atual Panameira e nem Cayenne. Esse daqui é o tamanho ideal com as informações necessárias. E existem várias funções aqui junto do outro painel que daqui a pouco eu vou mostrar para você. Para configurar o carro para telemetria, funções de pista, etc. Certo? Lembrando também uma GT4, a gente vai esperar um Sport Chrono ou um cronômetro. Muito bonito, com uma precisão de 0,0 segundos. Aqui são todas as barrinhas que nós temos aqui entre os intervalos e uma agulha super afiada. Junto dentro também do Sport Chrono nós temos lá dentro um relógio digital. Enfim, muito elegante, muito belo o interior desta Cayman. Profusão de materiais, muito bem configurado. Bom, junto aqui desse reduzido sistema de entretenimento e funções do carro, nós também temos um painel de instrumentos reduzido. Mais um volante com quatro alavancas diferentes, alavancas para controle de cruzeiro, de piloto automático. A chave da Porsche é uma chave de partida alemã aqui do lado esquerdo do carro. A gente tem... Ah, agora sim! Aqui é onde a gente controla ali aquela tela, onde tem o sistema de entretenimento e as outras funções de competição desse carro. Mostra a potência de motor, força lateral, o cronômetro. A gente pode começar aqui e ele começa ali também, isso é muito interessante. Os dois funcionam ao mesmo tempo. Depois nós temos aqui a pressão de pneus e temperatura, computador de bordo, navegação, o mapa e multimídia e telefone também, áudio e telefone. E as temperaturas que a gente vai ter aqui, medição, enfim, muita coisa concentrada só nesse displayzinho pequeno. A Cayman não tem os cinco instrumentos, apenas três, né, reduzido aqui na Boxster e na Cayman. E do outro lado nós temos o velocímetro, vai até 330 km por hora aqui nesse carro. Algumas indicações dos sistemas auxiliares de pneus e controle de tração. E no meio, o que interessa mesmo, a gente tem lá embaixo um velocímetro digital, mais o conta-giros desse motor, que vai ali a quase, nesse modelo, 8 mil rotações. Quase! A gente está muito próximo lá e com a denominação GT4 e esse fundo mais acinzentado, mais de titânio, né. Se não me engano, essa é a palavra que a Porsche utiliza para descrever a cor deste contador de giros, né. E veja que no volante em si, a gente não tem nenhum botão. Apenas abusos aí, né. Quer saber? Vamos... Vamos para a rua, vai. Vamos lá, eu vou fazer agora um tuta de primeira. Porque eu dei um giro! Em relação ao... E isso eu faço para mostrar para vocês a natureza deste H6, desse Boxster 6. Pera aí, se eu apertar o Sport, ele faz isso sozinho, quer ver? Ah! Foi mais afiado, lógico. Mas acho que tira um pouco do propósito do carro. Enfim, estamos falando aqui de um 6, um H6. Estamos falando aqui de 370 cavalos originais. 42 kgf. 420 Nm de torque. O que é um torque relativamente alto para essa litragem, né. A gente vê que o objetivo da Porsche aqui foi trazer um motor com um pouquinho mais de estresse nos seus componentes originais. Mas aqui a gente tem muita margem para melhorias. Melhorias como daquele do 911 que eu mostrei aqui no canal, vou deixar um vídeo aqui para vocês. Lá a gente mostra os gargalos que a gente retira desses motores 6 cilindros aspirados da Porsche. Eu explico direitinho, explico o plenum, explico o borboleta, explico o coletor de exaustão. Que são modificações que esse cara aqui tem, certo? Unindo todas essas juntas, a gente está falando aí de um carro de mais de 400 cavalos, certo? Que tá bom. Mas, se a gente entrar com programação, dando aqueles 3 a 4 graus de ponto que a Podium aceita, né, sem detonação. Então, dando mais assim, dando uma secada na mistura, trazendo ela para mais, para valores de lambda ali, de motorsport, eu diria. A gente consegue ultrapassar os 420 cavalos tranquilamente, certo? Nessa plataforma ainda, a primeira, né. Lembrando que a gente está falando aqui da primeira geração desses motores, né. A origem desse daqui, na verdade, vem do 911 991.1. Eu vou falar um monte de número agora. A maioria do pessoal que assiste o canal perde a referência, mas vocês viram a foto aí do carro. Que foi o último 911 aspirado, né. Então, a gente está falando aqui, basicamente, de um motor de 911 originalmente despreparado. Existe essa palavra. E mais amansado, né. Isso porque, se a gente começasse a explorar realmente, entregasse um pouquinho mais de torque, a gente vê o quanto o restante do carro, o quanto o restante da dinâmica, do acerto, das possibilidades de acerto desse carro, são excepcionais, né. Faz tudo muito bem, tanto na rua, quanto na pista. Cara, ponta-ataque de primeira. Não é qualquer carro que você dá, não. Vocês estão percebendo que o ronco está mudado também. A gente tem aqui, na verdade, foi foco do serviço, do trabalho. Esse carro, ele tem um escapamento customizado de alto fluxo. Não é um secret weapon. Dá para perceber pelo tom um pouco mais barítono, um pouco mais para o grave, não tão agudo, né. Tem a ver com o diagrama do escape, mas ainda assim tem bastante intensidade aqui, né. E alguns ajustes foram necessários ali para fazer a parte de acabamento final, né. Nos travamentos, etc. Que é comum de carros que são utilizados ao extremo, como esse. Já foi utilizado muitas vezes em pista, né. Falando em pista, senhores, nós estamos chegando na terceira edição do Avangard Experience. Agora do dia 25 de maio, um sábado. E ainda dá tempo de você se inscrever, correr lá com a gente. Na verdade, não é um track day, é muito mais, é uma experiência. Lá a gente vai ter clínica de pilotagem, clínica de drift, almoço, janta, café da manhã. Não, tem refeição completa. Então eu vou deixar o link para vocês aí. Se inscreverem e participar com a gente lá. Um dia inteiro de pista. E deve ter até show da Haldério no final. A gente está tentando viabilizar isso também. Certo? Certo. Senhores, depois vamos falar um pouco da brincadeira que eu fiz aí. Tem um fundo de verdade. Eu realmente cheguei a botar um pedido na Porsche. Numa época que eles custavam metade do preço que estão custando hoje. De uma GT4. Certo? Ia ser o meu primeiro Porsche. Ia ser o meu primeiro Porsche. Mas, primeiro que eu cheguei atrasado. Segundo que eu não era cliente da marca. E geralmente, pelo menos aqui em São Paulo, você precisa ser cliente para pegar os slots. Realidade de mercado, não só aqui em outros lugares. Apesar de que me disseram que em Ribeirão Preto estavam oferecendo os slots. Enfim. Mas não foi da primeira geração, sim da segunda geração. E eu realmente botei esse carro primeiro com uma plataforma que a gente ia fazer um desenvolvimento lá para a Vanguard, né? De projetos, etc. Participar de alguns eventos também. No final, não deu certo. E eu acabei comprando uma Mercedes. Que é muito melhor. E não estou, não estou decepcionado não. Nem um pouco, eu diria. E é lógico, senhores. Não tem problema nenhum. Depois da GT4, provavelmente um 991.2 Targa. Aquela 930 Turbo que eu gravei a Flakbar. É o bom de ter marcha longa. Uh! Vou até o corte, você viu? É isso. Ah! Estava ligado? Não era eu? Ah! Bom! E aí eu configurei a minha GT4. Com o intuito de utilizar ela um pouco do que esse carro faz muito bem, né? Esse aqui é um pouco dos dois. Ele pode ser um carro para uso no dia a dia. E é uma navalha nas pistas. E eu configurei a minha GT4 com este banco aqui. Exatamente esse modelo de banco. Sem poucos ajustes. E eu confesso que depois que a gente vem gravando esse vídeo durante algum tempo aqui. Talvez eu tinha feito uma escolha errada para o propósito de uso. O banco é maravilhoso. O banco é lindo. É uma obra de arte. Ele está no meio da sala lá só para você ficar admirando. Mas... Mas... Ele não veste muito bem para a cidade. Isso eu preciso dizer. Não é exatamente o banco mais confortável. Mas, senhores, isso não é um problema. Porque eu estou vestindo agora uma camiseta muito confortável. Com uma tecnologia muito parecida com a da fibra de carbono. Em termos de diferenciais. Em termos de oferecer performances diferentes. Estou usando uma Insider. Com aquele tecido Tencel. Veste muito bem. A gente tira ele da máquina. Já não precisa nem passar. Você veste o tecido e vai desamassando. Não desbota. Esse preto ele mantém brilhante. E, assim, camiseta super versátil. Diferente desse banco. Dá para usar no dia a dia para trabalhar. Dá para usar no final do dia a mesma camiseta para treinar. E eu faço isso várias vezes durante a semana. Dá para ir em um evento de gala. Esporte fino. Vestindo a sua Insider. Porque ela é um preto básico eterno. Vestimenta muito boa, né? Agora o banco faz sentido. E... Eu vou deixar a loja para vocês. Um cupom de desconto exclusivo aqui do canal da Vanguard. Para você adquirir a sua primeira Insider. E... Reformular o seu conceito de que uma camiseta possa ser. Para muitos é um caminho sem volta, senhores. Link na descrição. E eu agora estou entrando num túnel. Yes! E aí, eu fico imaginando. Puta, é se os caras tivessem entregue aquela GT4. Eu teria dobrado o valor de carro Ah, não, detalhe Eles chegaram a mandar uma carta depois Falando, olha Temos um slot, você quer? O problema é que o carro dobrou de valor O mesmo carro que eu configurei Ele tinha dobrado de valor Um ano e pouco depois Tá bom Na verdade é o seguinte Geralmente você tem que Comprar outros Porsches Perder bastante dinheiro com desvalorização Pra daí entrar na fila dos GTs É mais ou menos assim que funciona Mais ou menos Lógico que há atalhos Tipo uma Mercedes Ou um Autozan Melhor ainda Manual, turbo de fábrica Motor central traseiro Menos de 700 kg E as portas São de asa de gaivão Muito melhor Do que esse GT4 Aguarda Bom, senhores Depois de toda essa volta O GT4 ainda É um dos meus preferidos Eu preciso falar Desde a ergonomia Desde a carga Dessa manopla Dos pedais A tocada A dinâmica A confiança Absurda Que essa suspeição E Que esse sistema de freios Passa Assim É É É É É Não me lembro Ver Escapo Bom, perfeito É Escapo Não, escapo Ainda dos meus preferidos Falta motor Tem muita margem Aqui Para mais uns 10 kg A força de torque O restante Vai acompanhar Muito bem E a gente Tinha que fazer Esse registro Para vocês Aí no canal Não esquece De dar uma checada Na loja da Insider Vou deixar um cupom Aqui para vocês Vou deixar um outro cupom Para vocês Entrarem no site Da Pneus Torque Comprar os seus pneus Considera também Se inscrever No clube de membros Da Avangard Para você pegar Conteúdos exclusivos Que a gente só posta lá Às vezes mais técnicos Às vezes mais secretos Certo? O pessoal do clube de membros Já acompanha muita coisa aí De camarote Nosso É Muito antes de lançar Os vídeos Inclusive Não se esquece também De se inscrever Com a gente lá No No Avangard Experts Da terceira edição Que a gente vai fazer esse ano Esse vídeo fica por aqui Eu sou o Guilherme E essa É a Avangard